Salve, salve, família massa! Dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita, mais um vídeozão pra vocês. Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeozão, já se inscreve. Fortalece daí que a gente fortalece de cá, rapaziada. Passando aqui pra iniciar, mais um vídeozão pra vocês. Rapaziada, hoje é aquele tipo de vídeo pancada, bota o capacete que lá vem tenjolada. Mano, deixa eu falar um bagulho pra você, mano. Pô, eu tava vendo aí os comentários, tá ligado, no vídeo passado, a galera falando, mano, que... Sei lá, mano, a galera é muito doida, não gosta de ver alguns tipos de conteúdo, tá ligado? Tipo de carro. Pô, mano, você tem que entender, rapaziada, que esse canal aqui é um diário da minha vida, mano. Então, tudo que vai acontecendo, eu vou filmando pra vocês, tá ligado? Então, mano, tô entendendo que talvez esse vídeo não seja aquele que você quer ver. Mas, pô, mano, ajuda a nós, cara, mano. Deixa um like aí, deixa um comentário, tá ligado? A plataforma do YouTube vem ficando cada vez mais difícil de colocar vídeo aqui, mano. Todos os vídeos que a gente coloca, o YouTube tá barrando, tá ligado? E isso tá ficando foda, mano. Tá ficando um negócio chato pra gente, tá ligado? Mas mesmo assim, a gente tá aqui na toda raça, colocando conteúdo pra vocês, mano. Então, não é humilde, velho. Custa nada, família. Só deixar o like aí, ó. Se inscrever, mandar um comentário e marcha. Demorou? Dessa forma você vai estar ajudando bastante, beleza? Rapaziada, é o seguinte. Como vocês viram aí, eu comprei, né? Adquiri aí a caminhonete FL200 Triton Savana Off. Esse carro só tem 200 no Brasil, tá ligado? E, mano, a gente tá fazendo um projetinho insano nela, como vocês viram. No vídeo passado a gente já botou o lift, botou o alargador. Colocou jumelo, tá ligado? Pra ela ficar mais alta. E, mano, o bagulho tá ficando monstrão. Hoje eu fui convidado aqui, ó, rapaziada, pela SFI Chips Nordeste. Pra quem não conhece a SFI, rapaziada, eles são tipo referência. Pra vocês terem noção, é a única loja que é autorizada pela própria Mitsubishi a fazer uma reprogramação nos carros original de fábrica. Tem noção do bagulho que é, rapaziada. Então, minha família, pega a visão, tá ligado? Tô aqui com ela, ó, a laranjona atômica. E hoje a gente vai modificar o remap dela, rapaziada. Vamos tacar um remap naquele jeito pra a L200 Triton ficar andando ainda mais, tá ligado? Olha quem tá aqui comigo, ele, ó. Caio, ó. E aí, rapaziada? Tava sumido, cachorro? Tava sumido, mano, trabalhando, né? E é isso aí. Ó, Caio, rapaziada, é ele que trampa aqui, tá ligado? Foi ele que me chamou, pá, pra gente fazer a resenha aqui, mano. E ele falou o seguinte, ele disse, boy, tu vai ver a L200 como vai ficar depois do remap. Então, vamos ver se é Mr. Lusa ou se é realidade. E aí, meu parceiro Caio, como é que você tá, pai? Tá bem? E aí, tudo certo, cara, graças a Deus. Mano, fala um pouquinho aí, o que é que tu não vai fazer hoje no carro aí? Tá, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma reprogramação, tá, no teu veículo. Dando mais torque, potência, uma possível economia de combustível, dependendo aí do teu modo de uso, né? E também tem uma cerejinha do bolo ali que eu vou mostrar já já pra vocês. Ô, beleza. Mas vamos lá. Cara, reprogramação, nada mais, nada menos, tá? Que é o novo software, onde a gente faz aumentando os parâmetros do teu carro, né? Fazendo a liberação, deixando o teu carro 100%. Que teu carro vem bem abaixo do que ele pode chegar, tá? Justamente por causa de imposto, tributos. Então, a gente com a reprogramação consegue fazer essa liberação e deixar o carro com mais responsividade, mais segurança. E claro, né? Pra gente que gosta, cara, dar aquela pisada, sentir o carro totalmente diferente. Então, isso aí com a segurança, só a SFI consegue entregar pra vocês. Então, vamos lá. Vou dar início aqui, tá, o procedimento. Depois a gente vai dar uma volta e vai mostrar aí pra galera. Rapaziada, você tá vendo que o homem fala até bonito, mano. De acordo com as técnicas nucleares. Ei, boy. Você tá doido, ó. O computador já tá ligado ali na central do carro, tá ligado? E é isso, rapaziada. O remap, você não precisa mexer em nada do carro, mano. É tipo um bagulho plug and play ali, né? Isso aí, mano. Justamente. A gente vai ter vários tipos, né, Iago? Tem o Stage 1, o Stage 2 e o Stage Rally. Se for pra botar aí, já bota logo pra roubar. Não, no caso, a gente, como é homologado Mitsubishi, temos um software ideal pra você, tá? A gente tem homologado Mitsubishi, a gente tem um software, cara, que é show de bola. A gente utiliza em todos os veículos Mitsubishi, dando o máximo de potência, né? Que você precisa, performance e outra, não tem risco de quebra, tá? Aí sim, hein? Então, isso aí, só com a SFI a gente consegue. Rapaziada, o homem falou, tá falado. Deixa eu mostrar pra vocês, só é brincadeira que tá aqui na loja. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, mano. Ué. Não, essa daqui, mano, se a minha tá alta, olha esse carro aqui, rapaziada. Você tá maluco, ué? Olha essa nave, minha família. Essa daqui, ó, é tipo igual a minha, tá ligado? A L200 Triton. Só que essa daqui é a mais nova, mano. Olha essa roda, olha esse pneu, rapaziada. Essa aqui é aro 17, velho. Uia. Você tá maluco. Olha a suspensão disso aqui, rapaziada. Bagulho é loucura, viu? Essa tá alta pra porra, mano. Tá ligado? Ó. A gente parceira tá ali, ó. Salve, salve. Mano, olha esses carrinhos aqui, comissão da hora, mano. Olha o trolezinho aí, ó. Eita, porra. Eita, porra. Chama na culé. Chama na culé. O caba aqui é tudo desorientado, boy. Você tá maluco. Ó o trolezinho, rapaziada. Preto. Ó os trolezinhos. Esse aqui é muito doido, família. Esse daqui, pra você ter noção, o teto dele sai, mano. Sai o teto, ele se desmonta todo, velho. Eu não entendo muito, tá ligado, rapaziada? Eu não entendo muito, não. Mas em breve eu vou estar entendido mais do assunto. Aí, ó. Ó os parceirinhos aqui também, ó. Você tá doido. Esse parceiro aqui é tudo desenrolado. Só o engenheiro de produção aí, ó. Esqueça tudo. Olha pra aí, mano. Olha o tamanho do que tu tá, porra. Vai acompanhando aí, rapaziada. Se você curte esse conteúdo aí, off-road, vem com nós que a gente vai começar a resenha agora, hein. Ué? Olha esse amarelão também, como é louco. Mano, e o capô dele é muito doido, né? Ele abre pro completo, ó. Parece aquele carro antigão, né? Aquele Jeep Willys, que a galera chama, que é usado no Exército, mano. O bagulho é insano, mano. E aí, meu parceiro? Dessa máquina aí, meu velho. Ué? Olha que carro lindo, rapaziada. Parece a tal da troller, viu? Olha aí, ó. Olha o banco dela, como é bonito. Vou falar, viu, rapaziada. Quase, quase que eu comprava uma troller, mano. Quase. Nos 45 do segundo tempo foi que eu vi essa caminhonete e me apaixonei. Mas quase que o carro novo do canal ia ser uma troller. O que é que vocês acham? Vocês acham que a troller seria melhor do que a L200? Ou a L200 foi a opinião, a opção certa? E os trampos não param por aqui, viu? Daqui a pouco a gente volta aí, rapaziada. Com a instalação do pedal. Já vai instalar agora? Vou instalar agora. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o famoso pedal Eurobooster, pessoal. Pedal Eurobooster. Esse aí é o segredo da parada. É, é o segredo. Cara, esse carinha aqui, ele tira até 100% do delay do acelerador. Delay pra galera entender. Certo. Quando você acelera o carro, pelo fato de ser injeção eletrônica, ele dá uma... É, uma demora, um delay. É como se a informação fosse chegar ainda no computador. Isso, exatamente. E a gente com esse plug and play, né? Que ele fica ali, debaixo do pedal do acelerador, a gente consegue, tá? É, regular quanto de delay que eu quero ou zerar o delay. Além disso também, Iago, ele tem dois modos de segurança, tá? Que é o modo Valet e o modo Lock, que eu vou mostrar em prática pra vocês, beleza? Não precisa torar fio. Não. Não precisa nada, mano. Só plug and play. Só plug and play, ó. No dia que eu não quiser mais, é só tirar e já era. É só tirar e já era. E outra, a SFI é a única empresa que tem isso aqui, ó. Você vai sempre ter seu pedal Eurobooster. Então, Caio, troquei de carro, eu quero utilizar em outro carro. Vem aqui e fala com a gente. A gente faz a troca, tá? Do cabo. Do chicote e você consegue utilizar o seu mesmo pedal em outros veículos. Tipo, se eu passar esse L200 e pegar uma troller. A gente faz o troco. O cabo já é. Exatamente, é isso aí. Você tá maluco, hein, meu parceiro? É, negócio diferente. É, eu vou me levantar, mano. É só para que pode. Olha, rapaziada, o Filipão falou comigo, disse, mano, tu tá entrando agora nesse mundo aí do off-road. Quero ver se tu é doideira mesmo. Eu disse, olha, na moto eu faço um banho, merda. No carro vamos fazer mais ainda. É isso aí mesmo. Ô, aqui é loucura, viu? É mundo bom. Mundo off-road. Vamos lá para fazer logo uma trilha, né? Vamos simbora. Com a SF. Oxidão. Vamos para a Mitty Coupa. Vamos para tudo aí. O que a gente puder, a gente vai. Meu parceiro, ó, tá só começando. Vocês vão ver aí. Véi, eu tô doido para ver esse carro como vai ficar depois desse pedal. Porque eu vi na neto, mano, todo mundo falando que esse pedal era milagroso, parceiro. Que o carro muda da noite por dia. É isso mesmo? Poxa, é loucura, é loucura. É algo imoral, véi. Surreal, né? Muito bom, muito bom mesmo. E detalhe, rapaziada. A gente vai colocar hoje o Stage Rally, que é reprogramação, tá ligado? Mano, eu vou dizer. Eu fui na minha CB1000 uma vez, eu remapeei ela. O bagulho ficou pegado. Ficou insano. Lembra aquele pipou que ela dava na redução? Era no remap. Eu não sei, mano. Mano, o cara tem como fazer pop-end banks nesses carros assim ou não é? Cara, especificações exatas de pops nesses carros, né? Não é tão viável, consegue um carro 4x4. Entendi. Porém, cara, a reprogramação Stage Rally que a gente trabalha pra carro, principalmente carro Mitsubishi, é algo surreal também. Além de retirar limitadores do veículo, a gente eleva o máximo possível. A gente já tem sete anos de homologação pela própria Mitsubishi, então a gente sempre traz o melhor pros nossos clientes. E você vai ter outro carro agora em mãos, Thiago. Você tá doido, né, pai? Tô ansioso. Os caras falaram que depois do remap, depois do pedal, o carro vai mudar. Então, mano, a gente vai fazer os procedimentos ali agora, tá ligado? Essa parte eu não vou filmando porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas quando tiver instalado, eu vou voltar aqui pra gente dar um rolê no carro na rua e ver como que muda a ideia do carro, beleza? Então, ó, vem acompanhando aí e vocês vão ver tudo que vai acontecer hoje. Marcha. Rapaziada, aí olha que da hora, mano. Os caras têm um aplicativo próprio deles, tá ligado? Da SFI, ó. Como você vê aqui, ó. E agora o Caio vai conectar aí no meu celular aí. É isso aí, pessoal. Aqui a gente vai fazer agora, né, que é a parte de configuração. Eu vou mostrar. É, configura aí, tá ligado? Quando tiver tudo configurado, tu me avisa que a gente já vai... Beleza. Mostrar já... Mano, eu tô querendo mostrar já o bagulho louco, tá ligado? Eu tô querendo já ir pra pista. Bora, meu filho, configura logo pra gente se embora, mano. Calma aí, calma aí. Vamos se embora, hein? Vai acompanhando, hein? Muita gente falando aí, rapaziada. Nos outros vídeos eu pedi sugestões de acessórios pra colocar nela. E uma galera do caralho falou comigo, dizer, mano, remapea ela e coloca uns pneuzão, tá ligado? Então, próximo passo vocês até já sabem qual vai ser, beleza? Então, vem acompanhando aí que a gente vai começar a fazer a caminhada aqui, beleza? Então, ó... Rapaziada, Caio tava me explicando aqui sobre o aplicativo, mano. Caio, dá só uma resumida aí, rapidão, mano. É isso aí, pessoal. É muito simples, tá? Aqui eu vou ter vários modos de condução, como Eco+, o Sport, Sport+, Racing, Race+, o modo Custom, que eu consigo customizar entre um lado, que é a tartaruguinha, e o coelhinho mais rápido, sem delay. Além disso, dois modos de segurança, que é o modo Valet, que é o modo manobrista, onde eu consigo colocar a porcentagem, que eu quero que o meu carro atinja, e o modo Lock, onde eu consigo desabilitar o pedal do acelerador. Olha lá. Vê que da hora, rapaziada. Por exemplo, se eu viajar um dia, tá ligado? Eu posso deixar meu carro aberto lá, desativa essa parada aí, que mesmo que o cara ligue, o carro não vai sair do canto. Não vai sair do canto, a menos que você entre pelo seu aplicativo. Vem aqui, ó, faz o desbloqueio, ó. Já tá nervosa, viu? Cê tá doido. O bagulho tá louco, rapaziada. Então, ó, se você quiser fazer um remap aí no seu carro, certo? Vou deixar o link deles aí na descrição, da SFI Chips, mano. Os caras são responsa de verdade. E quem tiver interesse em fazer remap, qualquer carro, entre em contato com eles aí pra fazer seu orçamento. Demorou? Então vem com nós. Caio, tu mas quer parar de ver pra esse negócio, tu mas quer andar. E aí, tem como? É, vamos simbora. Aproveita aqui, ó. Mostra aí como tá a rua. Aproveita que o trânsito tá parado. Cuida, vamos simbora. Vamos simbora, macho. Fazer o teste de caído agora, viu? Rapaziada, então é isso. Agora nós vamos fazer o teste aqui na nave, certo? Vamos botar ela pra andar e, mano... O carro já tá meio doido, porque quando o carro sai, já saiu, tipo... Dando umas cavaladas aqui, não. É bruta, é bruta. Só vamos tentar aqui, achar um lugarzinho pra dar uma chica. É, o ruim é só porque a pista tá cheia de carro, tá ligado, rapaziada? Essa hora é hora pesada. Então, vai acompanhando aí, certo? Eita, porra. Eita, filho da festa. Danou-se, Caio. O bagulho tá doido, viu? Eita, porra. Eu não voando. Rapaziada. Vou até bolsinho, boy. O negócio não tava pra brincadeira, não, vou, boy. Tem um caramba, velho. O remap, rapaziada, já mudou tudo no carro, velho. Já tô sentindo que o carro tá mais solto, tá ligado? Mesmo eu tô aqui no garupa aqui, mas eu já tô sentindo que o carro tá meio mais solto, mano. Cê tá maluco aí, Caio? Quando botar um escapezão direto, hein, pai? Vai berrar, cara. Vai berrar. Só isso que falta, né? Cê tá maluco. É isso aí. Rapaziada, a gente fez o remap, botou o stage rally da SFI chips, e colocou o pedal EcoBooster, né? EuroBooster. E aqui a gente tá testando ele num modo aqui SportMars, né? Porque a gente utiliza mais dentro de cidade que o pedal acelerador, ele não fica tão sensível. Então ele é totalmente ajustável, cara. É muito top, velho. Ó. O bagulho tá doido. Ai, Calica. Ai, Calica. Vou até segurar aqui, mano, com os 10. Tô segurando agora, boy. Rapaziada, vou falar, mano. O carro tá ignorante, boy. Cê tá maluco. Aí quando o Caio pisa, chega o bagulho, ó. Chega, levanta a cara, mano. Antes ela não fazia isso, tá ligado? Não fazia, justamente. Tipo assim, esse carro já é um carro forte, mano. Ele é original. Eu já senti que ele não é pra brincadeira, não. Mas fazendo isso aí, mano, o bagulho ficou mais insano ainda. Parece que é outro carro, né? Parece que é outro carro, mano. Esse da porra, segura, 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 filho da pele. Segura, que a puxa sai de lá. Segura, que a gente vai rodar dos carros. Pai, o bagulho jogou de lado, mano. Tem que segurar, mano. Detalhe, aqui a gente tá num lugar fechado, não é aberto. Segura. Esse é o lugar apropriado pra isso. Mano do céu, o bagulho chegar ficou de lado, boy. Ei, Caio, o coração foi na boca agora, pai. O teu. Pode vir com o bracinho de jacaré, não, cara. É outro carro. É muito torque, muita potência. É isso aí. Ei, boy. Você tá doido, rapaziada. Soltou a embreagem, pai. Eu brinco o bagulho da roda, não. Já era. E a gente tava de terceirinha, tá? De terceira, família. Você tá maluco, hein? O bagulho tá doido. Ih, o bagulho tá doido. Ih, pode desativar. Desativa, eu quero ir pra casa com ela original, filho da peste. É isso aí, rapaziada. O negócio ficou bruto, velho. Bruto mesmo. Então, quem quiser entrar em contato com a gente. E detalhe, vou fazer um negócio bom pra você. Quem vinha por Iago, vai ter desconto. Então, cuida. E aí, boy? Se você tá cansado do seu carro normal e quer deixar ele acavalado, fala com esse link que tá na descrição, velho, pô. Mano, eu não tenho mais nada a falar, não, boy. Ai, que lascar, velho. Que bagulho louco, família. O carro rodou, meu parceiro. Não sei se você deu pra ouvir aí no vídeo. O bagulho... Ela nunca tinha feito isso, mano. Assim, na pista. Já fez no carro. Mas na pista, não, boy. Tá agora, rapaziada. O bagulho ficou pronto, velho. Mano. Você tá maluco. Você tá maluco, velho. Oita peste. O bagulho chega e sai de lado, velho. Chega e sai de lado, boy. Esqueça tudo. Rapaziada. Rapaziada. O projetinho tá ficando pronto, velho. A cavalice modo on. Esqueça tudo. Bapho. Daqui a pouco nós voltamos aí, boy. Ih, boy. Niga. Meu irmão, esse Caio tá doido, viu? Rapaziada, esse cara tá desonitado, boy. O cara tá doido. É isso aí, cara. Tá até a tua repaba da ré, velho. Marcha. Simbora. Tchau.